Ele olha para um lado, está tudo certinho, ele olha para o outro, está tudo certinho e está tudo certinho. Então, vem comigo, vamos para o primeiro tempo no primeiro de maio. Bola enfiada na frente, Luiz Felipe pancada para o gol, ela vai embora. Foi telegrafado, Tocantins, já ganhou pelo Bernou, Kaique, mais atrás, Lucas Mima, domina, vai arriscar dali o chute para o gol, ela vai embora. A pressão é toda do São Bernardo, Hugo Sanches, jogou lá dentro, ela passou, Arthur dominou, está na área, prendeu, faz o giro, volta, cruzamento vem por baixo para a zaga afastar. Ela volta lá para a esquerda, Rafael Foster, agora pelo alto, sozinho, gol! Bola na entrada da área, dominou, pancada no canto, para fora! Acompanhou a saída dela o Alexander. Mais uma chegada perigosa, olha o Kaique, trouxe para a canhota, ele está faminto. O Ipiranga não vem fazer ali a pressão, Foster tem liberdade para jogar, mas erra o passe. Vai daí, meu jogador, está fora do gol, Alex Alves, ousado! Muito bom! Até a foto aqui, olha a chegada agora do Bernou, Luiz Felipe, fora! A gente viu uma boa chegada do São Bernardo agora, com o Luiz Felipe, tocando para o Kaique. Boa saída do Alexander, uma jogada agora por dentro, né, do Luiz Felipe. Como eu falei há pouco, ponta com o pé trocado, Kaique, canhoto. Kaique mais homem de referência. Insiste agora o Bernou, pancada do Lucas Lima, Alexander! Sobra no ataque do Ipiranga, contra-ataque puxado pelo lado esquerdo. Uma boa defesa do goleiro Alex Alves, a bola sobra no sistema defensivo do São Bernardo. Bora ver se um para um agora, do Lucas Tocantins, que consegue. Detalhe que ele é destro, né, ele é canhoto, perdão. E agora uma boa chegada do São Bernardo. Robinson, contra-ataque, boa, abertura pelo lado esquerdo. Arthur Henrique domina, bota no chão. Tocou na entrada da área, ajeitada. Robinson vai bater no canto, para fora! Já tem aberto ali pela direita o Lucas Marques. Olha o lançamento longo que ele faz. Lá na esquerda. Dominou, arrastou. Jonathan Ribeiro foi para o fundo, cruzou pelo alto. Augusto tirou. Olha o peixinho de cabeça, a bola vai para fora. Lateral cobrado com o Lopo. Ela volta ali com o Arthur, vai no fundo. Cruzamento rasteiro, é bom! A bola bate na zaga, Lucas Lima duas vezes. Pega o goleiro, tem rebote. Aparece ali a defesa, sai mal, Ipiranga. Ainda na grande área, Lucas Lima dividiu. E aí confirmado o cartão para o William Lopes. Número três. E o árbitro vai dar jogo. Deixou o jogo seguir. Caique divide, perde, o árbitro para, dá a falta a favor do São Bernardo. Torcedor do São Bernardo, ansioso, querendo o final do jogo. Placar magrinho, mas importante demais. E o árbitro pede a bola. Carlos Tadeu de Castro do Rio de Janeiro. Da Bernou. Vence o São Bernardo. Um para o Bernou. Zero para o Ipiranga. Temeremos quezer.